Fala nação seja muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mundo Flying 8 então se você é novo pudendo ajudar o YouTube tá divulgando o nosso canal aqui pela primeira vez nosso vídeo aqui já vai deixando aquele like e se inscreva aqui no nosso canal ative o sino e também se você puder galera sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos que é que todo dia aqui diariamente você terá notícia de pré-jogo pós-jogo análise completa negociações possíveis reforços chegando no Megão vídeos assim como esse diário como dessa manhã ainda sexta-feira agora vamos aqui preparei alguns cortes para vocês primeiro do SBT Esporte Rio aí trazendo as novidades e atualizações do Megão também da jovem Pan Esporte vamos direto aqui para análise diária do Megão o rubro negro ai meu Deus tá gastando tudo como o negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando eu quero Dela Cruz pá eu quero Vinha pá eu quero Léo Ortiz pá o Flamengo bate o seu recorde e bate o recorde das três janelas do Brasil de gastos com contratações e detalhes são só três para ver como o Flamengo tá pagando caro nos seus jogadores ó a primeira janela de transferência do futebol brasileiro de dois mil e quatro termina nessa quinta-feira e em valores absolutos ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo junto com a janela do verão de dois mil e vinte com só três contratações o Flamengo investiu cento e cinquenta e oito vírgula um milhões de reais foram aí vem os valores e aí assusta um pouco o patamar que tá chegando aí o futebol brasileiro Flamengo gastando mesmo foram setenta e sete vírgula sete milhões depositados a vista na conta do River Plate pelo Dela Cruz quarenta e dois milhões e oitocentos mil parcelados com a Roma pelo Vinha e trinta e sete vírgula seis milhões de reais com o Bragantino pelo Léo Ortiz nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro ainda há dois bônus de um milhão de euros cara é surreal o patamar que chegou o Flamengo eu acho o do Vinha muito alto eu não pagaria quarenta e três milhões de reais pelo Vinha tá acho um bom jogador mas eu não pagaria quarenta e três milhões de reais vão lateral esquerdo sabendo que tem meias que muito bons que custam isso volantes atacantes mas é o Flamengo fazendo contratações que provavelmente foram pedidas pelo Tite o Léo Ortiz é lógico que é do Tite porque o Tite convocou para a seleção brasileira e o Tite deixou claro se não for para ser o Léo Ortiz não quero zagueiro nenhum aí eu uso a base e aí foi o Flamengo e foi atrás do Léo Ortiz a gente vai para um break na rádio Jovem Pan seguimos no YouTube Bruninho Vander é surreal esse valor porque é muito caro cada contratação é caríssima para esse Flamengo sim eu acho que os valores que são praticados no futebol brasileiro eles são muito caros se você fizer uma avaliação técnica eu não acho que os jogadores mais caros ou mais estrelados do futebol brasileiro sejam muito superiores a outros que não valem tanto dinheiro isso é uma opinião numa análise técnica mas o Flamengo ele tem essa grana o Flamengo tem esse dinheiro né o dura quando você não tem dinheiro e gasta o que você não tem aí é complicado aí você entra num buraco sem fundo o Flamengo tem esse dinheiro e ele usa esse poder financeiro e aí eu acho que ele está fazendo uma janela até bem equilibrada para contratar em posições que ele acha que são importantes é o Flamengo ele em outros tempos ele contratava mais eu prefiro assim de você contratar três mesmo que você gaste bastante mas que resolvam lacunas no elenco o Flamengo não precisa contratar sete oito nove jogadores né eu já tenho um elenco muito bom e um detalhe que desses três para mostrar assim o poderio financeiro do Flamengo para mim só o de la Cruz é um titular claro do time o Vinha disputa posição com a Ayrton Lucas e o Léo Ortiz vai disputar posição ali com o Fabrício Bruno com o Léo Pereira então só o de la Cruz eu acho que é um cara que chegou já com status de titular os outros dois podem vir a ser titulares mas eles disputam posição não é uma certeza que o Vinha vai ser titular durante o ano e o Ayrton Lucas não ou que Léo Ortiz vai barrar ou Fabrício Bruno ou Léo Pereira então eu acho os valores aqui no Brasil muito altos mas o Flamengo tem grana para isso então ok se o Flamengo acha que vale e ele tem esse dinheiro está tudo certo foram contratados três não é isso três jogadores 158 milhões boas contratações sim para posições que o Flamengo precisa pronto o Corinthians gastou 130 quem você acha que tem mais dinheiro na carteira o Flamengo ou Corinthians Flamengo muito mais isso o Flamengo gastou 160 eu tô arredondando aí 160 o Corinthians gastou 130 o Corinthians contratou 11 jogadores 11 jogadores e gastou 130 quer dizer foram contratações com preços razoáveis mas pelo volume poxa vida aparece lá na planilha lá Palmeiras o Corinthians gastou 130 e o Flamengo gastou 160 só que você vê quanto um tem em caixa e quanto o outro tem em caixa então por isso que eu acho que as contratações do do Flamengo foram boas para eles só três não inchou o elenco jogadores que todo mundo concorda podem ser utilizados pelo professor Tite em boas condições físicas isso é bom falar não são jogadores que tem muita lesão poderão poderão ser até eu vou entrar dentro de algum tempo como titulares eu não sei mas o Tite que vai decidir mas foi uma coisa racional Bruno falou pontual eu preciso de dessa posição o o Corinthians perdeu o que ou acabou o contrato ou porque não quis se dispensar jogadores cerca de 12 13 jogadores teve que contratar contratar contratou 11 contratou 11 pagou 130 claro que comprou dessa parceladamente aliás exceção feita do de la cruz também entendo que o Flamengo tenha comprado de forma parcelada quem vendeu sabe que vai receber certo do Corinthians muitos que fizeram negócio colocaram aquela cláusula anticalote ou não é verdade é isso primeiro pastor alemão que eu tive há dez anos atrás e que morreu dia primeiro de janeiro do ano passado o Goiânia espetáculo espero que o Tite consiga organizar o time foi a melhor janela possível faltou o lateral direito Humberto eu acho que faltou um pouco mais do que o lateral direito eu acho que o lateral direito sim faltou mas eu acho que faltou também um jogador de meio campo para eventualmente ser o substituto do Arrascaeta ah o de la cruz pode fazer essa função pode pode mas não é onde se tira o melhor futebol do de la cruz melhor futebol de la cruz é nessa posição que está jogando agora em segundo volante a primeira análise do Tite vamos lembrar era de que o de la cruz era mais para o Arrascaeta e o Gerson mais para o Pulgar isso quando ele estava analisando os quatro que ainda quando os quatro estavam à disposição o Gerson atualmente não está mais é acho que era uma análise ruim do Tite acho que o melhor do de la cruz apareceu justamente quando o Gerson teve que sair do time pela questão renal pela cirurgia que vai deixá-lo pelo menos três meses fora dos gramados e aí o de la cruz se encontrou no time do Flamengo ele no River cansou de jogar de segundo volante para mim é a melhor posição porque é um jogador de enorme categoria e que acelera o jogo com o Gerson a saída de bola do Flamengo era mais cadenciada era mais lenta muito talento também o Gerson jogador a essa bobagem essa história de querer crucificar o Gerson mas é com o de la cruz o time ganhou em rapidez então eu acho que a melhor função dele é o segundo volante se amanhã ou depois ele tiver que jogar no lugar do Arrascaeta ele até vai jogar mas eu não acho que seja onde ele rende mais onde ele rende mais é onde ele está agora segundo volante fazendo a saída da defesa pelo ataque com passos diretos com passos rápidos com tabelas ele é um jogador que vai ser importantíssimo nessa campanha do Flamengo nessa posição olha aqui o André Sousa boa noite Renato é verdade que Flamengo está negociações com o Mike do Palmeiras desconheço André desconheço desconheço o que eu sei é é que o Flamengo tá ainda atrás de um jogador de meio campo nessa janela até porque vendeu o Thiago Maia e eu vou dizer a vocês e repito a vocês eu não teria vendido o Thiago Maia ah mas caiu em desgraça com a torcida isso isso duas três atuações boas a torcida esquece o Thiago Maia foi fundamental nas campanhas dos títulos da Copa do Brasil da Libertadores em 2022 jogando com Dorival Júnior jogou muita bola o Thiago Maia verdade em 2023 ele não jogou bolhufas mas quem jogou em 2023 o time inteiro jogou bolhufas e o Thiago Maia foi um dos jogadores contra contra os quais a torcida do Flamengo se revoltou então ele tá saindo ok Flamengo vendeu por quatro milhões de euros dois para ele um e pouco para o Ili enfim depois até se vocês quiserem eu boto aqui a a nota do Vene Casagrande que colocou no Twitter os valores direitinhos e tudo mas o fato é que ele foi embora e como o Flamengo não conseguiu contratar o Michael que tá no Corinthians que é do Shakhtar Donetsk que era o jogador que o Tite queria para substituir o Thiago Maia e principalmente para chegar no momento que o Gerson está fora é importante lembrar isso o Gerson vai ficar fora três meses e não é três meses no dia seguinte joga joga bem não três meses para voltar a treinar três meses para começar a recuperar ritmo de jogo a coisa é demorada então o Flamengo ao decidir pela venda do Thiago Maia precisa trazer alguém as informações o zum 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 que vem lá da Gávea é que o Flamengo neste momento tá querendo o Eric do Atlético Paranaense jogador que aliás o Corinthians também andou sondando mas recuou com a pedida do Atlético Paranaense como a gente sabe que a questão da pedida para o Flamengo não é exatamente um problema quando ele tem dinheiro para fazer as contratações pode ser que venha o Eric que é bom jogador também como o Michael né o Michael tava longe de ser um cara mas é um jogador bom jogador que pode entrar ali um bom reserva basicamente isso bom reserva então eu espero que se o Flamengo contratar o Eric pelo menos isso aí se seja resolvido porque a janela e a gente vai falar muito da janela já falei isso aqui é ela é espetacular pelos nomes mas ela não cobre todas as deficiências que o Flamengo tem o Flamengo não tem um lateral direito Flamengo não tem um jogador para a posição do Arrascaia enfim vamos continuar conversando tem muito do anúncio do jogador queria parabenizar o departamento responsável pelo anúncio de fato saíram da caixinha um anúncio muito bacana brincar nas redes sociais enfim era algo já tem o sósia inclusive do Léo já é o sósia é o sósia já tem a Léo Ortiz da torcida pô olha aqui nós somos o programa que mais divulga os sócios e mais reais nós recebemos já todos os sócios inclusive eu queria que me corrigissem mas acho que começou tudo com o Gabigol da torcida né gente ele foi o pioneiro né e depois o Neymar tinha o Neymar tinha o Neymar sempre teve o Neymar mas aí a gente tá falando né aí depois explodiu com o Gabigol aí depois o Gabigol da torcida hoje a gente vê vários outros times a galera tem esse negócio a gente já trouxe o São Paulo aqui lembra? Já trouxemos vários o Tite poxa a gente trouxe um beijo pro Gabigol da torcida trouxe o Pedro um beijo pro Gabigol da torcida aliás ele me marcou no Rios deve ser a apresentação do Léo Ortiz ele me marcou ali então já tem o Léo Ortiz da torcida tá você que gosta desse tipo de brincadeira de conteúdo já segue lá o Léo Ortiz da torcida e tem um detalhe Fernanda que a torcida do Flamengo adorou a melhor informação possível Léo Ortiz namora namora? Qual é o nome dela? Pode contar? Não sei o nome dela só vi que namora ô Benê que apurador é você que não sabe ainda? Isso ó a vida pessoal não é o meu forte cara daqui a pouco a gente entra no site e vê o Léo Dias falando sobre alguma coisa mas ainda bem que namora ainda bem que namora tem muita gente precisando namorar do Rio de Janeiro então é bom né Pedrosa que dá uma qualidade na noite de sono na noite de sono que é muito importante pro atleta namorar é o forte de Léo inclusive perfeito é de nome já é de nome todo mundo já sabe né já o Pedrosa já deu até o RG da perna que ele chuta inclusive ele fez muita falta o Red Bull Bragantino graças a Deus ó você ontem você tem que comemorar Léo Ortiz o Evangelista o Evangelista é muito bom jogador e o Matheus Pereira e o Sacha logo saiu também tomou um cartão é o Sacha não jogou bem ontem o melhor jogador do Bragantino ontem foi o Jadson no meio campo e o Elinho também o Elinho jogou demais o Capixaba também jogou muito o Capixaba jogou muito mas o Elinho depois entrou o meu Marçal ali aí acabou com ele acabou com a carreira do Elinho tanto que o Caixinha coloca ele no meio e aí ele perde ali a função depois o Bragantino troca ô Vene Casagrande o Léo Ortiz já encontra o Fluminense você acha ou não? não ele vai ser relacionado ele vai ser relacionado ele vai ser relacionado enfim vai ficar à disposição não vai ser titular pelo menos nesse primeiro momento até porque o Fabrício Bruno muita gente questionando sobre o Fabrício Bruno ele não vai nem usar máscara tá? ele nem fez nada pra poder usar máscara tá treinando sem máscara ele vai pro jogo normalmente mas sem a proteção do nariz ô Fabrício ele assiste ao programa Vene? ah provável né cara Fabrício deixa eu te falar uma coisa pra você do jeito que você é famosa você falando pra ele ah eu né Vene? vamos cortar e vamos mandar pra ele tá bom Vene que sou eu olha só deixa eu te falar não tem problema usar máscara não gente ah ele não vai usar não mas as vezes a pessoa é tão né? é não há necessidade pelo menos nesse momento será que não há? pelo que me relataram não tem necessidade mas eu fiquei sabendo que um passarinho me contou que botaram o nariz do homem no lugar que doeu mas doeu tanto mas doeu tanto é isso e o homem vai pro jogo mesmo assim e treinou? tá treinando normalmente vai ficar à disposição Léo Ortiz também fica à disposição quem não deve ficar à disposição é Gabigol Wesley a gente vai parar e pensar assim beleza são dois jogadores que são reservas vamos debater sobre isso? mas o Gabigol vai fazer na minha opinião é um jogador que faz falta independentemente se é reserva se é titular a gente tá falando de um jogador e de um clássico né? e de uma semifinal de carioca exatamente tá aqui ó o... tropa do Leléo só namorador vamos lá essa aqui é uma cena do filme do desenho do Homem Aranha é isso em que ele se encontra ali e se aponta e isso aqui pra quem não gosta de internet é um meme né? ou seja, é uma foto muito usada pra brincadeiras né? e aí pegaram essa e fizeram essa a tropa do Leléo né? que aí é o Léo Pereira com o Léo Ortiz só falta o Léo Ortiz deixar a barba crescer muito bem eu... a gente... o Venê trouxe pra gente a informação de como foi lesionado o Gabigol e o Wesley numa treino de finalização né? depois do treinamento normal isso é muito interessante antes que quando a gente fazia esse programa com o Casimiro a gente entrou um dia num debate que nem a gente entra aqui extenso sobre poxa, por que a gente não tem mais gol de bola parada belas batidas de bola parada e tudo mais a gente na época fuçou, fuçou, fuçou o Casimiro foi lá e descobriu que é porque os jogadores não treinavam mais os jogadores da antiga tinham o hábito de acabou o treino quem quiser fica aí e fica chutando bola, treinando bola parada e aí começaram a entender com fisiologia, com tudo tempo de treino e tal, carga pro músculo que não era interessante mais sair do seu padrão ali de treino de microciclo, macrociclo, tudo que se pensa na hora de pensar num treinamento só que essa história tá mudando horas atrás que o Flamengo e o Lille chegaram a um acordo o Thiago Maia está próximo enfim, de ser vendido ao Internacional o clube escorre quanto tempo para fechar a operação detalhes da operação esse é o grande detalhe Inter paga 4 milhões de euros por 50% desse atleta dá em torno aí de 20 milhões de reais o Flamengo vai receber tá, desses 4 milhões de euros 2 milhões e 850 mil euros e vai manter 25% e o Lille vai receber 1 milhão e 150 mil euros e mantendo 25% dos direitos ou seja, galera o Flamengo fez uma baita venda e eu tenho a minha opinião sobre essa negociação não tem como não gostar dessa venda antes de mais nada precisamos lembrar que o Thiago Maia deseja se transferir para o Internacional e não será utilizado pelo técnico Tite tanto é que ele não vem sendo utilizado agora vamos analisar os números em janeiro de 2022 o Flamengo pagou 3,8 milhões de euros cerca de 25 milhões de reais na ocasião por 50% de lá pra cá usou o jogador que foi muito importante em 2022 junto com o João Gomes mas em 2023 a relação com a torcida ficou desgastada a verdade é essa hoje atualmente ele está atrás até mesmo do Igor Jesus na briga por uma posição agora, galera o Flamengo está vendendo 25% do direito de Thiago Maia por 2 milhões e 850 mil euros em torno de 15 milhões de reais e ainda vai ficar com 20% de um volante de 26 anos que pode tranquilamente ser vendido no futuro pelo Internacional dito isso mais uma ótima negociação da diretoria do Flamengo e dos representantes do jogador porque foram os representantes do jogador que chegaram a um acordo com o Lili porque o Lili teoricamente teria direito a 2 milhões de euros dos 4 oferecidos pelo Internacional mas o Lili para o negócio sair e graças ao trabalho dos representantes do atleta abriu mão de grande parte até que o Flamengo está ficando com grande parte do valor então é isso aí pessoal se você é novo aqui no nosso canal Mundo Flamengo peço a você e se deixe o like se inscreva ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos galera